Os proprietários de animais de estimação, principalmente os proprietários de cães que moram em apartamento, enfrentam um certo problema, que é com as fezes dos animais. Eu quero ressaltar que nas fezes dos animais existem bilhões, bilhões de bactérias, existem ovos de parasitas, parasitas, e muitos deles são zoonoses, são doenças que são transmitidas dos animais para o homem. Então, o cuidado com as fezes dos animais é de grande importância, mesmo na própria residência, no caso dos gatos, que tem aquela caixinha. Então, ali as pessoas têm que ter um manejo e ter um cuidado muito grande, usar a pazinha, colocar luvas e colocar as fezes em saco plástico, quando vai colocar no lixo. E os que moram em apartamentos ou os que têm cães e moram em residências, mas que têm o hábito de fazer caminhadas e levar seu animal junto, é muito importante que eles levem junto um saquinho para recolher as fezes dos seus animais de estimação. que estão caminhando nas calçadas da nossa cidade, que a gente nota que tem determinados pontos, onde tem grama, que os proprietários do edifício se direcionam direto ali pela manhã, de tarde e à noite, para que os animais urinem e defequem. Então, os proprietários, quando vão fazer esses passeios, eles devem levar saquinhos plásticos próprios para isso. Até nos fat shops, nós temos esses produtos à venda, e quem não quiser gastar, pega até um saquinho de mercado e leva no bolso. O que eu acho muito chato, e uma falta de educação, uma falta de respeito para os que passam na calçada, quando o animal defeca, e o animal não tem culpa, ele não tem o instinto dele, então nós temos quem tem que tomar conta e o responsável por todos os atos do animal é o proprietário. Então, ele deve levar uma sacolinha junto, com isso ele vai estar protegendo a população. Porque nesses ovos de parasita, eles estão nas fezes, e as fezes, com o tempo, vai secando e vira um pó. E são tão pequenos que nós temos que olhar no microscópio, para podermos identificar. E eles podem até flutuar, ficar numa fruta, e a pessoa colocar essa fruta na boca, ingerir a fruta sem lavar, e se contaminar. E principalmente as crianças que não têm esses cuidados que o adulto tem em se proteger. Entre essas zoonoses, nós temos, inclusive, protozoários, a giárgia, que é muito comum em humanos. Nós temos na urina a leptospirose, que não é só no rato, pode ser também na urina do cão. E nós temos uma infinidade de bactérias que estão nas fezes, que acidentalmente, até quando deixa cair um brinquedo, uma criança pode colocar na boca e se contaminar. Então, pessoal, a educação começa em casa, os pais devem orientar as crianças a sempre lavar as mãos, se cair algum objeto no chão, deve lavar, e principalmente os cuidados de quando for passear com animal de estimação, levar a sacolinha e recolher as fezes. Com isso, vocês vão estar contribuindo para a saúde de toda uma comunidade. Esse assunto foi sugerido por uma pessoa que me mandou um e-mail, que enfrenta vários problemas, porque os animais, às vezes, defecam em frente à sua residência. Então, ele me pediu para abordar esse tema, que eu achei bastante interessante. É só ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de cuidado, e vamos cuidar bem dos nossos animais de estimação. Até a próxima!